Vou parar, vou parar, vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Vou parar, vou parar, vou parar Já mudou, vai lá Só tem uma festinha que a galera me chama Eu tenho dois na trilha, tenho um super de cana Caralho de batizado, vou maturar A cerveja é de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei que vai mal, decidido, vou parar Só mais hoje e amanhã, tô vendo lá Já fiz uma comência e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Já fiz uma comência e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Vou parar, vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Viva de logo é fácil, é mono, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da piorina Que lance, rolo é fácil, é monte, é lindo, quero ver direção, na mão de senhorita Botou um ponto, sei, vai ver no ar um pagodinho Peguei daquilo, estou bem salto, estou curtindo Muito legal Que pena, tudo vai acabar Que pena, você me deixar, nosso amor Que é swingueira diretamente da onde eleva? Da Bahia, de onde que é? Da Bahia? Eu não queria ir a Bahia Diretamente da Bahia Fala o nome pra rapaziada aí São Paulo Paulo da Bahia, diretamente da Bahia Vai me ensinar a cantar, Emerson Agora vai perder esse negócio de timidez, né? Agora vai, grande Sérgio também, né Sérgio? Que pena É isso aí, valeu rapaziada Pois não há